O governo do estado anunciou hoje o aumento do salário para professores do ensino técnico, 11% a partir de 1º de julho. No evento que anunciou o reajuste salarial para professores de ensino técnico, o governador mostrou um sorriso atrás do outro. Não é pra menos. Ele conseguiu uma importante vitória dentro do PSDB. A direção do partido em São Paulo ficou com aliados de Alckmin, Pedro Tobias na presidência e César Gontijo, que continua na secretaria-geral. Depois de dizer várias vezes que não teve queda de braço nenhuma e muito menos vencedor no episódio do comando estadual do PSDB, Alckmin se deixou levar pela empolgação de quem está muito fortalecido politicamente. Alckmin disse que essas brigas internas não racham partido e comparou a disputa dentro do PSDB com a disputa no Partido Democrata nos Estados Unidos para definir quem seria o candidato deles à presidência três anos atrás. É natural que partido tenha várias lideranças. Veja nos Estados Unidos, né, para escolher o candidato a presidente entre Hillary Clinton e Barack Obama, foi um ano de primárias, debates. Então, se eu puder dizer, rachou o Partido Democrata? Não. Fez um debate interno para escolher um candidato. Obrigado.